E essa é a Starway Computer, uma loja completa com tudo que você precisa pra deixar o seu escritório, a sua casa muito mais organizado. Quer comprar um computador? Pode vir porque aqui tem uma forma de pagamento bem especial, tá certo? Isso, essa semana em duas vezes tem juros ou a gente financia até uma mais 18 com juros bem pequenininhos. Então aproveite e a gente já tem alguns bons motivos pra você correr pra cá. No caso, olha, você que tá querendo comprar um computador na versão PENTI1233, MMX, 32 MB de memória RAM, HD 3.2, monitor de 14 polegadas, placa de vídeo 2 MB, kit multimídia 24X, fax modem 33,600, acompanhando HP 692C, mais um scanner saindo em R$ 1.930,00 em duas vezes. Gente, R$ 1.930,00 em duas vezes? Ó, não tem se entender porque tá nota 10. Agora esse daqui na versão Pentium Celeron 266. Isso aí, com 32 MB de memória RAM, HD 3.2, monitor de 14 polegadas, placa de vídeo 2 MB, kit multimídia 24X, fax modem 33,600, também com o HP 692C e o scanner saindo R$ 2.099,00 em duas vezes. Tá bom esse preço. Agora, me falam que vocês têm um avião aqui. Isso, esse é o nosso campeão de venda, o Pentium 2 300 com 64 MB de memória, HD de 4.3, monitor de 14, placa de vídeo de 4 MB, kit multimídia de 32, fax modem 56K, mais HP 692, e o scanner da Genius por R$ 2.499,00. Gente, é um super computador e olha, qualquer computador aqui acompanha. Mouse, mousepad, jogo de capa, estabilizador, revista da CD Expert, dois kits da MaxiCard e um virtual Ingrid da Coq Multimídia. Então faz o seguinte, vim pra cá, de segunda, sexta, às 9h e 7h30, no sábado, às 9h até às 4h, no domingo, às 9h a 1h, elas vão estar te esperando. Avenida Dona Sácio, 415, telefone 83-30087. E Avenida Doutor Gastão de Gal, 1946, loja onde, portão 3 do Ciaza, telefone 36410-346. Estarou em... Compilte, vem um ano, dois anos, filha. Vamos lá. . . .